Olá a todos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse bracelete com pérolas, cristais e miçangas de número 11. Eu usei um fecho bem simples, eu usei um lobster, mas vocês podem usar aqueles que vocês mais gostam ou aqueles que vocês têm em casa. Essa é a parte da frente, a parte de trás. Eu creio que ficou um bracelete bonito. Eu usei aqui Swarovski, eu vou passar a lista de materiais e a cor usada nesse bracelete. Para vocês que não conhecem o meu canal, deem uma olhada, eu tenho muitos vídeos e com certeza vocês gostarão de alguns. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês gostaram, deixe também o like de vocês, ok? Então, vamos para a lista de materiais. Para esse bracelete, nós vamos usar pérolas de 6 milímetros. Essa pérola é da Swarovski. Essa é a cor Cream Rose. Nós vamos usar pérolas de 4 milímetros. Essa também é da Swarovski. É a mesma cor da pérola de 6 milímetros. Da pérola de 6 milímetros. Então, aqui temos 6 milímetros, 4 milímetros. Vamos usar cristais. Esse é o bicone de 3 milímetros. Esse é o cristal Cream. Vamos usar miçangas. D número 11, é Levanol. E essa é da Miyuki. Duracote, calvanizada. Nós vamos precisar de uma agulha. Eu usei a agulha de número 10. A linha. A linha, eu estou usando a linha Fireline. Vamos precisar de uma tesoura. Um isqueiro. Ou esse queimador de linha. Com um alicatinho, em caso de emergência. Ok? Então, vamos dar o início do nosso tutorial de hoje. E espero que vocês apreciem. Aqui, eu tenho 16 miçangas na agulha. Eu levo tudo para o final da linha. E aqui, eu vou dar dois notas. Um. E dois. Assim. Formei esse círculo. Corto a linha. E essa ponta, eu queimo. Ficará assim. Eu vou passar novamente... Por todas as miçangas. E aqui no final, para que o nó não nos atrapalhe, eu passo por mais quatro. Já está atrapalhando, né? Então, não há necessidade de passar. Aqui, eu vou colocar... Seis miçangas. E uma pérola... De seis milímetros. Levo até o final da linha. Assim. A linha saiu por esse lado. E eu vou entrar pelo lado oposto. Ficará assim. Dessa forma. Eu volto... Pela pérola. Ficará assim. E vou colocar... Mais seis miçangas de número 11. E entro novamente pelas duas miçangas que havíamos passado anteriormente. Assim. Puxo. Dessa forma. E aqui, eu vou passar por quatro miçangas. Mas eu vou passar duas por vez. Para que não puxe muito a linha e fique aparecendo. Então, eu passei por quatro. Eu estava aqui. Uma, duas, três. E paro na quarta miçanga. Dessa forma. Vou pegar uma pérola de quatro milímetros. Cinco miçangas de número 11. E mais uma pérola de quatro milímetros. Saímos com a linha deste lado da miçanga. Vamos pular duas e retornar. Dessa forma. Puxamos a linha. Passo por essas duas últimas miçangas, que aqui estão. E vou colocar mais duas miçangas de número 11. E passo por quatro. Dessa forma. Aqui, eu vou colocar uma pérola de quatro milímetros. Cinco miçangas de número 11. Exatamente da mesma forma que fizemos aqui do outro lado. E mais uma pérola de quatro milímetros. Saímos com a linha desse lado. Eu vou contar duas miçangas e retorno. Puxo. Ela ficará assim. Dessa forma. Eu vou passar por duas miçangas. Passando pelas outras duas, que aqui estão, que estavam no centro. E volto aqui pela pérola. E volto aqui pela pérola. Dessa forma. Aqui, depois, nós colocamos ela no lugarzinho. Veja que aqui, eu tenho que entrar nas duas miçangas que estão no centro. Então, eu tenho que entrar nessas duas aqui. Aqui, eu vou colocar seis miçangas de número 11. E uma pérola de seis milímetros. Levo tudo até o final da linha. Assim. E aqui, vejam que eu saí por esse lado. E vou entrar por duas do lado oposto. Assim. Puxo. Puxo. Vou girar. Volto pela pérola de seis milímetros. Vou pegar mais seis pérolas. Seis miçangas de número 11. Me perdoem. E vou entrar novamente por essas duas miçangas que estão aqui no centro. Dessa forma. Puxo a linha. Vou passar por duas miçangas de cada vez. Passo duas. E mais duas. Puxo. As miçangas que estão aqui acima das pérolas de quatro milímetros. Vocês contam uma, duas. Na terceira, vocês podem dar uma puxadinha. Para que ela faça um meio triângulo. E aqui, façam da mesma forma. Então, estamos aqui. Vou colocar uma pérola de quatro milímetros. Cinco miçangas de número 11. E mais uma pérola de quatro milímetros. Saímos desse lado da miçanga. Conto duas. E volto pelo lado oposto. E puxo. E puxo. Passo por essas duas que aqui estão. Aqui, nesse espaço vazio, eu coloco duas miçangas de número 11. E passo por quatro. Aqui estão as duas. E eu vou passar por quatro. Aqui, eu puxo bem a linha. Para que saia um trabalho bem feito. Posso também puxar essa miçanga que está aqui no centro. Vejam que eu saí com a linha aqui. E farei da mesma forma. Uma pérola de quatro milímetros. Cinco miçangas de número 11. E uma pérola de quatro milímetros. Saímos com a linha aqui. E conto uma, duas. E volto pelo lado oposto. E puxo. Assim. Agora, aqui vai ser um pouco diferente. Vou acertar essa miçanga que está no centro. Aqui. Saímos aqui. Vou descer. Duas miçangas. Puxo. Puxo. Aperto bem. E vou subir essas duas miçangas que está logo abaixo da pérola de quatro milímetros. Então, eu desci duas e vou subir duas. Dessa forma. Puxo. 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 Vou passar pela pérola e pela miçanga. Somente por uma miçanga. Puxo. E agora, eu vou acrescentar um cristal. E agora, eu vou acrescentar um cristal. Esse cristal é de três milímetros. Apenas um cristal. Eu subi a pérola de quatro milímetros e uma miçanga. E vou descer por uma miçanga. E a pérola de quatro milímetros, que está aqui do outro lado. Então, eu puxo. Desço por essas duas miçangas que está logo abaixo da pérola de quatro milímetros. Então, eu desço essas duas. E passo pelas duas que estão aqui no centro. Pelas duas miçangas que estão no centro. Puxo. Eu vou girar, porque fica mais confortável. Eu vou subir duas miçangas. E a pérola é mais uma miçanga. Puxo. Sempre prestando atenção para que a linha não enrosque. Como aconteceu aqui comigo. Saímos aqui. Eu vou colocar mais um cristal de três milímetros. E entro aqui do outro lado por uma miçanga. E pela pérola de quatro milímetros. Dessa forma. Puxo. Puxo. Assim. Vou descer essas duas miçangas antes dessa que está aqui centralizada. Então, eu passo por duas miçangas. Aqui, eu subo pelas outras duas miçangas que estão aqui do outro lado. Puxo. Sempre puxando bem a linha para que saia um trabalho bem feito. Passo mais duas. Até chegar aqui nas duas que estão no centro da pérola de seis milímetros. Desculpa. 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 Aqui colocamos uma... Seis miçangas de número 11 e uma pérola de seis milímetros. Levo até o final. Vejam que eu saí com a linha aqui no centro. Eu tenho a pérola e as miçangas aqui. E eu entro pelo lado contrário das duas miçangas que estão no centro. Giro um pouco. Giro um pouco. Entro novamente pela pérola. Mais seis miçangas. E volto aqui por essas duas miçangas que estão no centro. Daqui por diante, vocês farão exatamente da mesma maneira que fizemos aqui. Quando essa miçangas estiver abaixada, sempre ajudem com a agulha puxando para que faça esse pequeno bico aqui. Ok? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo. Eu sempre digo para que vocês assistam todo o vídeo antes de dar o início na bijuteria. Ok? Então, façam o tamanho ideal do poço de vocês. Eu fiz essa parte aqui porque eu vou usar um fecho simples. Eu vou usar um lobster. Ok? Então, terminem. Ok? Geralmente, são 17 cm sem o fecho. Mas, meçam o poço de vocês para que vocês façam exatamente o tamanho do seu poço. Ok? Eu também vou terminar a minha e volto em seguida com vocês. Aqui eu já fiz o tamanho ideal para o meu poço. Ela ficou assim. E agora, nós vamos colocar o fecho. Percebam que eu saí nas duas miçangas que estão aqui no centro. Logo após a de 6 mm, a pérola de 6 mm. Aqui eu vou colocar quatro miçangas de número 11. Vou passar pelo fecho. Assim. Vou pegar mais quatro miçangas de número 11. e volto aqui pelo lado oposto das duas primeiras miçangas que iniciamos. Puxo. Eu vou passar, mais uma vez, por todas as miçangas que aqui estão. Então, pois assim, reforçamos. Assim. E volto. Pelas quatro que estão do lado oposto. Dessa forma. Minha agulha deu uma entortada. Passo novamente pelas duas que estão ao centro. Aqui eu vou dar um nó. Assim. Sempre apertando bem. E vou passar por todas essas miçangas que estão em volta da pérola de 6 mm. sempre passando por algumas e dando um nó para que ela fique bem segura. Um. Mais um. Aqui também. E aqui eu vou dar, aperto bem, e vou dar dois notas. Um. E dois. Prestem bem atenção para que o nó sempre fique do mesmo lado. Um. 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 subir e perdemos a pérola e aqui está o bracelete eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o joinha de vocês o like de vocês e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo E aí